A tecnologia, vocês falaram lá no começo, do sistema e tal. Realmente, o sistema é muito simples, muito intuitivo. Claro, eu tenho um conhecimento a mais com criação de apps, mas eu diria que qualquer pessoa com o treinamento que vocês dão e estão sempre presentes e conseguem dar conta do recado, porque o sistema é muito intuitivo. Ele tem a sua complexidade, mas ele é muito intuitivo. Quando ele é complexo, por tudo o que ele tem nele, mas ele é simples de operar. Por isso que a gente ouve histórias de pessoas que têm 5, 10, 15 PDX e tocam sozinhos, porque o sistema realmente te alimenta de informação. Então, você sabe quantos percentuals vender, o que você precisa abastecer. Você não tem que ir lá ver como está o PDX para levar o produto. Quando você sai do seu CD, você já sabe para onde está indo, qual caminho você vai pegar e que produto você vai abastecer. Sei muito mais do que isso. É isso que o Sandro frisou mais no início. Eu sei o que o Sandro comprou, que hora que ele comprou, quais são os hábitos dele. E isso me dá a possibilidade de mandar post para ele, mandar promoções destinadas, que eu sei que o Sandro vai acabar se encantando, porque ele já é meu cliente naquele produto. Então, eu posso oferecer para ele ofertas diferenciadas. Então, por tudo isso, é um sistema extraordinário. Eu sou um cara suspeito, porque eu me apaixonei por vocês quando compramos a franquia e quando tive a possibilidade de ir à Curitiba. Isso não é piada, vocês não me pediram para falar isso, mas é o tipo de negócio que eu compraria de novo. E tanta confiança que eu tenho nas pessoas que estão aí do outro lado. Eu falo isso e todo o coração assim.